Assim que eu gosto, me deixa louco O seu ditinho de amar é tão gostoso Eu quero tudo, tudo de novo Uma vez só pra quem se ama é muito bom Porque eu quero mais, 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 ai, ai O seu corpo coladinho no meu corpo Eu quero mais, 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 ai, ai O seu corpo coladinho no meu corpo é bom demais Namorar você é gostoso demais Faz um bem danado Quando estou com você eu me sinto em paz Apaixonado Um simples olhar já me derrete todo Preso em suas mãos Eu fico feito bobo Assim que eu gosto, me deixa louco O seu ditinho de amar é tão gostoso Eu quero tudo, tudo de novo Uma vez só pra quem se ama é muito bom Porque eu quero mais, 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 ai, ai O seu corpo coladinho no meu corpo Eu quero mais, 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 ai, ai O seu corpo coladinho no meu corpo é bom demais Namorar você é gostoso demais Faz um bem danado Quando estou com você, mais, mais, ai, 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 ao meu corpo Eu vou me sinto me sinto em paz Apaixonado Um simples olhar já me derrete todo Preso em suas mãos Eu fico feito bobo Assim que eu gosto, me deixa louco O seu jeitinho de amar é tão gostoso Eu quero tudo, tudo de novo Uma vez só pra quem se ama é muito pouco Eu quero mais, 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 ai ai O seu corpo coladinho no meu corpo Eu quero mais, 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 ai ai O seu corpo coladinho no meu corpo é bom demais Assim que eu gosto, me deixa louco O seu jeitinho de amar é tão gostoso Eu quero tudo, tudo de novo Uma vez só pra quem se ama é muito pouco Eu quero mais, 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 ai ai O seu corpo coladinho no meu corpo vai Mais, mais, ai ai O seu corpo coladinho no meu corpo é bom demais O seu corpo coladinho no meu corpo é bom demais O seu corpo coladinho no meu corpo é bom demais O seu corpo coladinho no meu corpo é bom demais O seu corpo coladinho no meu corpo é bom demais